Boa noite, boa noite para todos os nossos telespectadores aqui da RTV. Chegamos ao período da quinta-feira, pessoal, sem muitas mudanças em relação ao que esta quarta nos reservou aqui no sul do estado. De novo, né, durante a próxima noite, ao amanhecer dessa quinta, as temperaturas ficam um pouco mais amenas, como aconteceu hoje cedo, quem acordou bem cedo sabe do que eu estou falando. Portanto, repete nessa quinta, restrito no amanhecer, uma quinta-feira de sol, mais uma vez ele predomina durante boa parte do dia e a temperatura sobe, vai aí para a casa dos 30 graus, alguns municípios um pouco para cima, outros um pouquinho para baixo, nós vamos assim, com aumento das nuvens no período da tarde, da quinta em direção à noite para a sexta-feira. Isso é uma frente que vai passar pelo oceano, mais na altura até do litoral norte gaúcho. Por isso, pessoal, pequena chance, mas não pode ser descartado, alguma chuva no final da quinta-feira, na noite ali de quinta para sexta, tá? Muito passageiro, inclusive na sexta-feira volta a ter aberturas de sol, mas a noite de quinta para sexta, não vou dizer completamente que não possa. Poucas cidades, mas pode. Durante a sexta, entra vento sul, essa é uma informação, umas rajadas, 40, 60 km por hora. Tem vento sul, tem vento sudeste, então tem um pouco de umidade do mar. E por isso, a sexta-feira, apesar de ter aberturas de sol, é um dia aí sim mais propício a gente ter algumas pancadas de chuva. Sempre com as aberturas de sol, mas tem uma instabilidade atuando na sexta-feira, tá bom? Um grande abraço para todos vocês e uma boa noite. Tchau!